Hum, que chulé, hein, sapo? Vamos lavar esse pé? O sapo não lava o pé, não lava porque não quer Ele mora lá na lagoa, não lava o pé porque não quer Mas que chulé! O sapo não lava o pé, não lava porque não quer Ele mora lá na lagoa, não lava o pé porque não quer Mas que chulé! Assim tá muito fácil! Vamos cantar colocando as vogais A, E e O, U? Sim! Então vamos lá! O sapo não lava o pé, não lava o pé porque não quer Mas que chulé! O sapo não lava o pé, não lava o pé porque não quer Mas caixa lá! O sapo não lava o pé, não lava o pé porque não quer Ele merele nele que, não lava o pé porque não quer Mas que chulé! Estipi nilivi pi, nilivi porque não quer Ili mirili niligi, nilivi pi porque não quer Mas que chulé! O sapo não lava o pé, não lava porque não quer O amor, não lava o pé porque não quer Mas caixa lá! O sapo não lava o pé, não lava o pé porque não quer O amor, não lava o pé porque não quer Não lava o pé porque não quer Musco chulú! Muito bem! A aulinha já vai começar! Opa! Escolinha da Giramili apresenta E agora, o sapo não lava o pé Vamos brincar? Sim! Onde está o sapo? Parabéns! Esse é o sapo Sapo Um sapo Dois sapos Sapo em inglês é frog Pai Francisco entrou na roda Tocando seu violão Parapapa Vem de lá seu delegado E Pai Francisco foi pra prisão Pai Francisco entrou na roda Tocando seu violão Tocando seu violão Parapapa Vem de lá seu delegado E Pai Francisco foi pra prisão Como ele vem com o sorri quebrado Parece um boneco desengonçado Como ele vem com o sorri quebrado Parece um boneco desengonçado Pai Francisco entrou na roda Tocando seu violão Tocando seu violão Parapapa Vem de lá seu delegado E Pai Francisco foi pra prisão Como ele vem com o sorri quebrado Parece um boneco desengonçado Como ele vem com o sorriso quebrado, parece um boneco tingonça! A aulinha já vai começar! Escolinha da Giramili apresenta... Pai Francisco! Vamos brincar? Sim! O que o Pai Francisco está tocando? Parabéns! Um violão! Vi-o-lão! Um violão! Dois violões! Violão em inglês é guitarra! Inscreva-se em nosso canal! Mili-mili beijos pra você! Borboletinha tá na cozinha fazendo chocolate para a madrinha! Poti, 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 perna de pau, olho de vidro e nariz de pica-pau, pau, pau, pau! Boletinha tá na cozinha fazendo chocolate para a madrinha! Poti, poti, perna de pau, olho de vidro e nariz de pica-pau, pau, pau, pau! A Giramili beijos pra você! A Giramili beijos pra você! A Giramili tá na floresta brincando com os amigos, que grande festa! Poti, poti, perna de pau Olho de vidro e nariz de pica-pau, pau, pau A Giramini tá na floresta Brincando com os amigos, que grande festa Poti, poti, perna de pau Olho de vidro e nariz de pica-pau, pau, pau A aulinha já vai começar! Opa! A Estolinha da Giramini apresenta... A Borboletinha Vamos brincar? Sim! Onde está a Borboletinha? Parabéns! Essa é a Borboletinha! Borboletinha Uma Borboletinha Duas Borboletinhas Borboleta em inglês é Butterfly Um, dois, três indiozinhos Quatro, cinco, seis indiozinhos Sete, oito, nove indiozinhos Dez num pequeno bote Iam navegando pelo rio abaixo Quando um jacaré se aproximou E o pequeno bote dos indiozinhos Quase, quase virou Quase, quase virou Mas não virou! Um, dois, três indiozinhos Quatro, cinco, seis indiozinhos Sete, oito, nove indiozinhos Dez num pequeno bote Iam navegando pelo rio abaixo Quando um jacaré se aproximou E o pequeno bote dos indiozinhos Quase, quase virou Quase, quase virou Quase, quase virou Mas não virou! Aulinha já vai começar! Opa! Escolinha da Giramili apresenta Um, dois, três indiozinhos Vamos brincar? Sim! Onde está o indiozinho? Parabéns! Esse é o indiozinho In-jo-zi-nhô Um indiozinho Dois indiozinhos Índio em inglês é Indian Mamãe e Papai Conheça as playlists da Giramili Disponíveis no Spotify Teaser Apple Music E nas principais plataformas Playlists com músicas de roda Aniversários Escolinha Leiturinha E muito mais! Diversão garantida É com a Giramili Mili Mili beijos pra você! Motorista 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 Olha a pista Olha a pista Ande com cuidado Ande com cuidado Por favor Por favor Motorista 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 Olha o poste Olha o poste Não é de borracha Não é de borracha Vai bater Vai bater Cobrador Cobrador Olha o troco Olha o troco Está tudo errado Está tudo errado Atenção Atenção Motorista 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 Olha a pista Olha a pista Ande com cuidado Ande com cuidado Por favor Por favor Motorista Motorista Olha o poste, olha o poste Não é de borracha, não é de borracha Vai bater, vai bater Cobrador, cobrador Olha o troco, olha o troco Está tudo errado, está tudo errado Atenção, atenção Vai bater, vai bater A aulinha já vai começar Escolinha da Gira Mili apresenta Motorista, olha o poste Vamos brincar? Sim! Onde está o motorista? Parabéns! Este é o motorista Motorista Um motorista Dois motoristas Motorista em inglês é driver O motorista em inglês é driver O motorista em inglês é driver E a Dona Aranha continua a subir Ela é teimosa e desobediente Sobe, sobe, sobe e nunca está contente A Dona Aranha subiu pela parede Veio a chuva forte e a derrubou Já passou a chuva, o sol já vai surgindo E a Dona Aranha continua a subir Ela é teimosa e desobediente Sobe, sobe, sobe e nunca está contente A Dona Aranha desceu pela parede Veio a chuva forte e a derrubou Já passou a chuva, o sol já vai surgindo E a Dona Aranha continua a descer Ela é teimosa e desobediente Desce, desce, desce e nunca está contente A aulinha já vai começar Escolinha da Giramili apresenta A Dona Aranha Vamos brincar? Sim! Onde está a aranha? Parabéns! Parabéns! Essa é a aranha A-ranha Uma aranha Duas aranhas Aranha em inglês É Spider Mamãe e papai Você sabia que ao postar fotos no feed ou stories Marcando a Giramili O seu filho pode aparecer nas nossas redes sociais? Diversão garantida é com a Giramili Mili, Mili beijos pra você! Parabéns! Parabéns pra você! Hoje é o seu aniversário Parabéns pra você! Sopra a vela e faz um pedido Todo mundo veio para festejar Corta o bolo, todos vão cantar Parabéns Parabéns pra você Hoje é o seu aniversário Parabéns pra você Opa! Sobra a vela e faz um pedido É pique, é pique, é pique, é pique, é pique É hora, é hora, é hora, é hora, é hora Parabéns Parabéns pra você Hoje é o seu aniversário Parabéns pra você Opa! Sobra a vela e faz um pedido Todo mundo veio para festejar Corta o bolo, todos vão cantar Parabéns 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 A aulinha já vai começar Opa! Escolinha da Gira Mili apresenta Parabéns pra você Vamos brincar? Sim! Onde está o bolo? Parabéns Esse é o bolo Bolo Um bolo Dois bolos Bolo em inglês é cake Meu sininho Meu sininho Meu sininho Meu sinão Meu sinão Bate de mansinho Bate de mansinho Din, 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 dom Din, din, dom Está chovendo Está chovendo O que fazer? O que fazer? Abre o guarda-chuva Abre o guarda-chuva Pra se esconder Pra se esconder Está chovendo Está chovendo Escurecendo O que fazer? O que fazer? Fecha a janelinha Fecha a janelinha Pra se esconder Pra se esconder Meu lanchinho Meu lanchinho Meu lanchinho Vou comer Vou comer Pra ficar fortinho Pra ficar fortinho E crescer E crescer Meu lanchinho Meu lanchinho Já comi Já comi Cresço grande e forte Cresço grande e forte Você vai ver Você vai ver Você vai ver Você vai ver Aulinha já vai começar Opa! Escolinha da Gira Mili apresenta Meu lanchinho Vamos brincar? Sim! Onde está o suco? Parabéns! Esse é o suco Suco Um suco Dois sucos Suco em inglês É Juiz Oi, gente! Aqui é a Gira Mili Eu e minha turma Te esperamos Com muita música E brincadeiras Todos os dias Venha fazer parte Do mundo mágico Da Mili Diversão garantida É com a Gira Mili Mili, Mili Beijos pra você Gira Mili Gira Mili Cadê você? Cadê você? Cadê você? Quero te encontrar Quero te encontrar Pra brincar Pra brincar Juba e tromba Juba e tromba Cadê vocês? Cadê vocês? Venham já pra cá Venham já pra cá Pra brincar Pra brincar Aulinha já vai começar Estolinha da Gira Mili Apresenta Gira Mili Cadê você? Vamos brincar? Sim! Onde está a Gira Mili? Parabéns! Essa é a Gira Mili A Gira Mili é uma girafa Girafa Uma girafa Duas girafas Girafa em inglês é giraffe Olá Mili Amigos Embarque em nosso ônibus e vamos juntos para a escola Aprender com a Gira Mili é muito legal Mili Mili Beijos Cabeça Ombro Gelo e pé Gelo e pé Cabeça Ombro Gelo e pé Gelo e pé Olhos Ouvidos Boca e nariz Cabeça Ombro Gelo e pé Gelo e pé Agora Sem cabeça Vamos lá? Ombro Gelo e pé Gelo e pé Gelo e pé Gelo e pé Olhos Ouvidos Boca e nariz Gelo e pé Gelo e pé Agora Sem cabeça E nem ombro Gelo e pé Gelo e pé Gelo e pé Gelo e pé Olhos Ouvidos Boca e nariz Gelo e pé Gelo e pé Agora Agora Sem cabeça Ombro Gelo e joelho Pé E pé Gelo e pé Olhos Ouvidos Boca e nariz Agora Sem cabeça Sem ombro Sem joelho E sem pé Sem cabeça Gelo e pé Gelo e pé Gelo e pé Gelo e pé E aí 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 Aulinha já vai começar Estolinha da Giramili apresenta Cabeça, ombro, joelho e pé Vamos brincar? Sim! Onde está o joelho da Giramili? Parabéns! Esse é o pé da Giramili! Os animais não têm pé, eles têm patas! Cabeça, ombro, joelho e pés, em inglês é... Head, mãe e peda já, ombro, joelh, ombro, joelho e pés, ombro, joelhão e... Mamãe e Papai Assistindo Giramile, os seus filhos aprendem Conteúdos bilíngue, formação de palavras, separações silábicas, singular, plural, animais, objetos, português, inglês e muito mais! Mili Mili beijos pra você! Palma, 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 pé, pé, pé Roda, 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 caranguejo, peixe, é Palma, 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 pé, pé, pé Roda, 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 caranguejo, peixe, é Palma, 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 pé, pé, pé Roda, 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 caranguejo, peixe, é Palma, 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 pé, pé, pé Roda, 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 caranguejo, peixe é Caranguejo não é peixe, caranguejo, peixe é Caranguejo só é peixe na enchente da maré Ora palma, 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 ora pé, pé, pé Ora roda, 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 caranguejo, peixe é Palma, 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 pé, pé, pé Roda, 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 caranguejo, peixe é Palma, 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 pé, pé, pé Roda, 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 caranguejo, peixe é Caranguejo não é peixe, caranguejo, peixe é Caranguejo só é peixe na enchente da maré Ora palma, 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 ora pé, pé, pé Ora roda, 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 caranguejo, peixe é Palma, 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 pé, pé, pé Roda, 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 caranguejo, peixe é Palma, 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 pé, pé, pé Roda, 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 caranguejo, peixe é Roda, 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 caranguejo, peixe, é! Roda, 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 caranguejo, peixe, é! A aulinha já vai começar! Estolinha da Gira Mili apresenta Caranguejo não é peixe! Vamos brincar? Sim! Onde está o caranguejo? Parabéns! Esse é o caranguejo! Caranguejo Um caranguejo Dois caranguejos Caranguejo em inglês é crab Caranguejo é um peixe? Não! Caranguejo é um animal e peixe é outro Vamos juntos para a selva Girame e lhe encontrar Vamos ver onde ela mora Na sua casa explorar E canta amigo para a gente ver E canta coisa para aprender A Girame e lhe mostra pra você Vamos lá, eu e você Na casa da Girame e lhe sempre tem o seu leão Ele é o rei da selva Ruge quando abre o bocão Tem a curiosa sua zebra Seu hipopátono e o tucão A Girame e lhe tem tantos amigos E todos amam o seu pescoção Hum-ma-wee, hum-ma-ma-ma Hum-ma-wee, hum-ma-ma Hum-ma-wee, hum-ma-ma Vamos juntos para a selva Girame e lhe encontrar Vamos ver onde ela mora Na sua casa explorar E canta amigo para a gente ver E canta coisa para aprender A Girame e lhe mostra pra você Vamos lá, eu e você Hum-ma-wee, hum-ma-ma Uma, 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 uma Uma, 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 uma Uma, 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 uma Casa em inglês é House Mamãe e Papai Acesse o site da GiraMili E tenha acesso a diversas atividades e conteúdos gratuitos Conheça a lojinha da GiraMili na Mili Store Acesse já www.giramili.com.br Mili Mili Beijos pra você www.giramili.com.br Meu pintinho amarelinho Cabe aqui na minha mão Quando quer comer bichinhos Com seus pezinhos eles se escucham Meu pintinho amarelinho Cabe aqui na minha mão Quando quer comer bichinhos Com seus pezinhos eles se escucham Ele bate as asas, ele faz Piu, 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 pi Cintinho amarelinho Cabe aqui na minha mão Quando quer comer bichinhos Com seus pezinhos ele se escochou Ele bate as asas, ele faz Mas tem muito medo, é do gavião Ele bate as asas, ele faz Mas tem muito medo, é do gavião Ele bate as asas, ele faz Mas tem muito medo, é do gavião Ele bate as asas, ele faz Mas tem muito medo, é do gavião A aulinha já vai começar Escolinha da Giramili apresenta O pintinho amarelinho Vamos brincar? Sim! Onde está o pintinho? Parabéns! Esse é o pintinho Pintinho Um pintinho Dois pintinhos Pintinho em inglês é Chick Giramili no safari E no safari tinha um tucano O tuco voava pra cá O tuco voava pra lá O tuco voava pra todo lado Ia, 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 ô Giramili no safari Ia, ia, ô E no safari tinha um leão Ia, ia, ô O juba rugia pra cá O juba rugia pra lá O juba rugia pra todo lado Ia, 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 ô Giramili no safari Ia, ia, ô E no safari tinha uma zedra Ia, ia, ô O Tim corria pra cá, o Tim corria pra lá O Tim corria pra todo lado Ia, ia, oh Gira a milha e no safari Ia, ia, oh E no safari tinha o elefante Ia, ia, oh O Tron babaria pra cá O Tron babaria pra lá O Tron babaria pra todo lado Ia, ia, oh Gira a milha e no safari Ia, ia, oh E no safari tinha o hipopótamo Ia, ia, oh A Thay nadava pra cá A Thay nadava pra lá A Thay nadava pra todo lado Ia, ia, oh Gira a milha e no safari Ia, ia, oh E no safari tinha o macacá Ia, ia, oh A Nina pulava pra cá A Nina pulava pra lá A Nina pulava pra todo lado Ia, ia, oh Gira a milha e no safari Ia, ia, oh E no safari tinha o caranguejo Ia, ia, oh O Guga andava pra cá O Guga andava pra lá O Guga andava pra todo lado Ia, ia, oh A aulinha já vai começar Opa Escolinha da Gira a milha apresenta Gira a milha e no safari Vamos brincar? Sim Onde está o leão? Parabéns! Esse é o leão Le-ão Um leão Dois leões Leão em inglês É lion Mamãe e papai Assistindo Gira a milha Os seus filhos aprendem Sobre diferentes culturas e países Diversão garantida É com a Gira Mili Mili, Mili beijos pra você Pegue minha mão Vem cá O segredo vou te contar Com Gira a milha e vem dançar Num castelo vem brincar Não terá rainha mar Nem bruxa pra espantar Ser amiga e ser feliz Vem, vamos nos divertir Vem, vamos nos divertir Com a Gira Mili Juntos caminhar Vamos perceber Vamos perceber Como é bom sonhar E ver o sol brilhar As flores nós vamos regar E assistir crescer Com a amizade que eu sinto Só eu e você Amigos para sempre Vamos ser Pegue minha mão Vem cá Um segredo vou te contar Com Gira a milha e vem dançar Num castelo vem brincar Não terá rainha mar Nem bruxa pra espantar Ser amigo e ser feliz Vem, vamos nos divertir Com a Gira a milha e vem dançar Juntos caminhar Vamos perceber Como é bom sonhar E ver o sol brilhar As flores nós vamos regar E assistir crescer Com a amizade que eu sinto Só eu e você Amigos para sempre Amigos para sempre Vamos ser E ver o sol brilhar As flores nós vamos regar E assistir crescer Com a amizade que eu sinto Só eu e você Amigos para sempre Vamos ser A aulinha já vai começar A aulinha já vai começar Sim Onde estão os amigos Da Gira a milha e Parabéns Esses são os amigos Da Gira a milha e O Tim é uma zebra As zebras são animais herbívoros Por isso comem capim A thai é um hipopótamo Os hipopótamos podem nadar Até cinquenta quilômetros por hora O tromba é um elefante O tromba é um elefante Os elefantes podem pesar Até seis mil quilos O juba é um leão O leão é o rei da selva Eles podem comer até Quatorze quilos de carne Por refeição O tuco é um tucano Existem aproximadamente Trinta espécies de tucanos O tuco é da espécie toco A nina é um macaco Os macacos adoram comer banana Mas eles também comem verduras E outras frutas O guga é um caranguejo Os caranguejos andam de lado Eles não são peixes Eles são crustáceos A giramile é uma girafa As girafas podem ter Mais de seis metros de altura Pesar até mil e seiscentos quilos E o seu pescoço pode medir Até três metros Amigo em inglês é Friend A canoa virou Por deixar ela virar Foi por causa da giramile Que não soube remar Se eu fosse um peixinho E soubesse nadar Eu tirava a giramile Do fundo do mar A canoa virou Por deixar ela virar Foi por causa da thai Que não soube remar Se eu fosse um peixinho Se eu fosse um peixinho E soubesse nadar Eu tirava a giramile Do fundo do mar A canoa virou A canoa virou Por deixar ela virar Foi por causa da thai Que não soube remar Se eu fosse um peixinho E soubesse nadar Eu tirava a thai Do fundo do mar A canoa virou Por deixar ela virar Foi por causa da tromba Que não soube remar Se eu fosse um peixinho E soubesse nadar Eu tirava a tromba Do fundo do mar Siriri pra cá Siriri pra lá Giramile é linda E quer casar Siriri pra cá Siriri pra lá Indiozinho é lindo E quer casar A canoa virou Por deixar ela virar Foi por causa da mina Que não soube remar Se eu fosse um peixinho E soubesse nadar Eu tirava a mina Do fundo do mar A canoa virou Por deixar ela virar Foi por causa do tuco Que não soube remar Se eu fosse um peixinho E soubesse nadar Eu tirava o tuco Do fundo do mar A canoa virou Por deixar ela virar Foi por causa do juba Que não soube remar Se eu fosse um peixinho E soubesse nadar Eu tirava o juba Do fundo do mar A canoa virou Por deixar ela virar Foi por causa do indiozinho Que não soube remar Se eu fosse um peixinho E soubesse nadar Eu tirava o indiozinho Do fundo do mar Siriri pra cá Siriri pra lá Giramile é linda E quer casar Siriri pra cá Siriri pra lá Indiozinho é lindo E quer casar A aulinha já vai começar Opa! Escolinha da Giramile apresenta A canoa virou Vamos brincar? Sim! Onde está a canoa? Parabéns! Essa é a canoa 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 Uma canoa Duas canoas Canoa em inglês É canu Inscreva-se em nosso canal Mili Mili Beijos pra você! A barata diz que tem sete saias de filó É mentira da barata Ela tem é uma só Ha 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 Ho 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 Ela tem é uma só Ha 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 Ho 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 Ela tem é uma só A barata diz que tem um sapato de fivela É mentira da barata O sapato é da mãe dela Ha 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 Ho 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 O sapato é da mãe dela Ha 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 Ho 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 O sapato é da mãe dela A barata diz que tem um anel de formatura É mentira da barata Ela tem a cascadura Ha 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 Ho 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 Ela tem a cascadura Ha 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 Ho 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 Ela tem a caçadura A barata diz que tem sete saias de filó É mentira da barata Ela tem é uma só Ha, 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 ho, ho, ho Ela tem é uma só Ha, 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 ho, ho, ho Ela tem é uma só A barata diz que tem um sapato de veludo É mentira da barata Ela tem um pé peludo Ha, 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 ho, ho, ho Ela tem um pé peludo Ha, 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 ho, ho, ho Ela tem um pé peludo A barata diz que tem um carrinho bem bonito É mentira da barata Ela tem um tico-tico Ha, 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 ho, ho, ho Ela tem um tico-tico Ha, 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 ho, ho, ho Ela tem um tico-tico A aulinha já vai começar Escolinha da Giramili apresenta A Baratinha Vamos brincar? Sim! Onde está a Baratinha? Parabéns! Essa é a Baratinha Baratinha Uma Baratinha Duas Baratinhas Barata em inglês é Cockroach Olá, milha amigos! Vamos juntos aprender o ABC? Então embarque no trem e venha viajar pela Transsiberiana e Transmongoliana! Mili, mili beijos! A, B, C, D, E, F, G H, I, J, K, L, M, N, O, P Q, R, S, T, U, V W, X, Y, Z Nós aprendemos o ABC Agora eu quero ver você Já aprendeu o ABC? Vamos cantar de novo? Sim! Então vamos lá, hein? Todos agora! A, B, C, D, E, F, G H, I, J, K, L, M, N, O, P Q, R, S, T, U, V W, X, Y, Z Nós aprendemos o ABC Agora eu quero ver você A, B, C, D, E, F, G H, I, J, K, L, M, N, O, P Q, R, S, T, U, V W, X, Y, Z Agora eu quero ver você A, B, C, D, E, F, G H, I, J, K, L, M, N, O, P Q, R, S, T, U, V W, X, Y, Z Agora eu sei os meus ABCs Da próxima vez você cantar com mim A, B, C, D, E, F, G H, I, J, K, L, M, N, O, P Q, R, S, T, U, V W, X, Y, Z Agora eu sei os meus ABCs Da próxima vez você cantar com mim Agora eu sei os meus ABCs Da próxima vez você cantar com mim Next time won't you sing with me Next time won't you sing with me A aulinha já vai começar Opa! Escolinha da Gira Millie apresenta O ABC Vamos brincar? Sim! Onde está a letra A? Essa é a letra A A de amor A de avião Onde está a letra B? Essa é a letra B B de bola B de borboleta Onde está a letra C? Essa é a letra C C de casa C de carro Inscreva-se em nosso canal E não se esqueça de dar o seu joinha Mili-mili beijos pra você E não se esqueça de dar o seu joinha B de BR